Olá eu sou Cristina Botalo esse é o meu canal cores da Cris e hoje mais um vídeo com as coloridas aqui no meu canal as coloridas são as minhas bonecas colecionáveis e como vocês estavam com saudade das blights e eu também estava morrendo de saudade de gravar com elas hoje eu vou trazer um vídeo especial com as minhas blights e o meu primeiro blight na verdade então é uma blight e um blight menino sim agora eu tenho um menino na minha coleção e isso é uma grande novidade para mim porque eu não sou muito fã de bonecos meninos não eu já contei isso aqui para vocês é uma particularidade minha eu não tenho nada contra bonecos meninos eu só nunca me envolvi muito com eles né quando eu era criança eu nunca tive nenhum boneco menino e toda vez que eu penso numa boneca eu gosto enfim de imaginar ela com todas as coisas que o universo feminino traz mas eu vi uma postagem de uma customizadora brasileira que eu ainda não tinha custom dela que a Leda Estela Vieira e eu me apaixonei ela tinha postado um casal que era o João e a Maria e eu me apaixonei por aquele casalzinho e na hora eu quis um para mim também aqueles na verdade eram encomenda uma cliente uma outra cliente dela mas ela ficou de fazer um João e Maria para mim também eu então deixei encomendado e como vocês sabem né as customizadoras e os customizadores eles têm essa coisa de nunca repetir a customização eles fazem inspirado podem fazer parecido mas nunca fica igual mas eu amei o meu João e Maria né o meu a minha dupla o meu par que são esses dois que estão aqui e ela ela usou né a Leda usou como base para fazer esses bonecos uma blight fake é uma boneca falsa não é uma blight original da Takara ela usou uma base né que é uma imitação e que tem um corpo todo articulado então vai ser bacana porque são bonecos que dá para a gente fazer bastante pose né fazer bastante foto é e ela enfim escolheu toda toda o tipo de cabelo ou como ela ia fazer a custom ela colocou orelhinhas neles né e ela fez toda a caracterização do casalzinho João e Maria para essa minha vamos dizer para essa minha encomenda especial para ser o meu primeiro blight menino e a roupinha né e a roupinha né a caracterização é das roupas ela também se inspirou né no contos de fadas o conto de fadas dos irmãos Grimm que é o João e Maria e quem fez as roupas da Maria e do João foi a Mônica Doretta a Mônica é uma grande estilista de bonecas ela já fez roupas para várias bonecas minhas eu já mostrei aqui ela já fez roupa para blight para midi para moranguinho né para madeleine enfim ela faz roupa para todo tipo de boneca eu tenho várias customizações bem caracterizadas né exclusivas que são que foram feitas com roupas que ela costurou e a roupinha do João e Maria é uma das coisas que mais me encanta é esse estilo né meio alemão mesmo é porque na verdade o conto né original é a os personagens são crianças né Hansel e Gretel eu não sei pronunciar gente mas enfim é camponeses né e que que filhos filhos de um lenhador moravam perto de uma floresta né então tem toda essa caracterização bacana e a historinha do João e Maria sem entrar muito né na questão do conto de fada porque os contos de fada como a gente conhece eles são histórias que tem uma mensagem dura né muitas e muitas até são bastante questionáveis hoje em dia por vários aspectos e eu não vou nem entrar nessa questão agora tem vários pontos da história que são bem questionáveis mas a história né para quem não conhece é basicamente assim é um casal de irmãos né a Maria e o João que originalmente chamavam Hansel e Gretel né eles eram filhos de um lenhador muito pobre que era casado pela segunda vez né a mãe deles já tinha falecido ele tinha uma nova esposa que era a madrasta deles deles e eles eram uma família muito pobre e passavam ali estavam passando por algumas necessidades e um dia a mãe né a madrasta resolve fazer um uma torta e as crianças vão lá e comem a torta que ela ia fazer então ela fica muito brava com eles e fala para eles irem buscar mais frutas né mais amoras frutas silvestres lá no meio da floresta para fazer a torta e ela fala que eles tem que ir bem longe no meio da floresta mesmo que só lá tem a fruta que ela quer mas o plano na verdade era que eles se perdessem fossem embora e nunca mais voltassem né então sem ter essa coisa da madrasta ser ruim e a vilã é sempre a mulher é uma coisa meio né mas enfim aí as crianças vão só que eles espertos né eles falam assim a gente leva uns pedacinhos de pão e a gente joga umas migalhinhas no caminho assim a gente vai saber como voltar e aí eles fazem isso eles vão jogando as migalhinhas de pão pelo caminho só que um passarinho os passarinhos lá da floresta vão comendo aquelas migalhinhas e de fato eles se perdem no meio da floresta quando eles já estão lá cansados no meio da floresta perdidos né com medo eles veem uma casa maravilhosa que é uma casinha toda cheia de doces né o telhado é de caramelo e marshmallow a janela de pirulito a parede é cheia de balas né então esse negócio da casinha de doces sempre ficou no meu imaginário no imaginário de muitas crianças né então essa história do João Maria a gente quando criança fica só de olho nisso né na coisa gostosa bacana e lúdica né da ideia da casinha de doces e tudo mas só para terminar a historinha eles vão até lá começam a comer a casa só que na verdade aquilo era uma armadilha a casa era de uma bruxa de novo a história da mulher que é bruxa enfim a casa era de uma bruxa que fica muito brava porque eles estão lá comendo a casinha dela mas na verdade ela queria pegar as crianças prender alimentar as crianças engordar para que eles ficassem bem gordinhos para depois assar as crianças e comer né ok contos de fada aí as crianças muito espertas elas percebem o que está acontecendo aí elas fingem que estão comendo para engordar mas não engordam aí tem várias versões dessa história tem uma versão que eles mostram as crianças a bruxa pede para colocar o dedinho né pela grade para ver se eles engordaram eles põem o rabinho de um rato tem uns detalhes bem bizarros mas o fato é que as crianças enganam a bruxa eles acabam matando a bruxa e pegando um tesouro que ela tem aí eles voltam para casa reencontram o pai a madrasta já não está mais lá a madrasta morreu e aí eles ficam vivem felizes para sempre com o pai o dinheiro da bruxa e sem a madrasta ok tudo bem sem entrar muito na história né do conto de fadas que na verdade tem todo uma se a gente fosse levar a sério isso tem toda uma uma questão realmente é cultural forte atrás dessas historinhas e que passam elas passam mensagens importantes tá eu vou falar sobre isso agora vamos voltar aqui para a questão das bonecas mas o conto de fadas João e Maria ele é encantador justamente por essa ideia né dessa coisa dos doces da casa fantástica e florestas e bruxas e tudo mais e aqui a Leda fez nessa caracterização super legal inclusive ela desenhou aqui atrás ó a casinha de doces cada um deles tem o purring aqui todo decorado com docinhos né aqui também ó vou mostrar para vocês ela fez desenhinhos e pinturas nas pálpebras eu adoro as customizações que tem desenhos nas pálpebras eu realmente curto nem todo customizador ou customizadora faz mas os que fazem eu sempre curto né ó a Maria também tem e são todos desenhos diferentes né o João tem a casinha a Maria tem outros detalhes outros outros docinhos é muito muito bacana mesmo ver a criatividade né ela colocou orelhinhas neles e uma coisa legal da boneca Blight é isso né como não só da boneca Blight né desse universo é e desse mundo tão incrível dos profissionais né os customizadores a partir de uma base é possível sim você caracterizar o boneco ou a boneca como você quiser né inclusive como eu tô mostrando aqui uma uma base da boneca Blight feminina pode virar um boneco masculino porque não e a Leda mandou né as bonecas em os dois né em caixinhas personalizadas eu tô mostrando aqui pra vocês ah e eles vieram com presentinhos a irmã da Leda Daniel ela costura e ela fez uma jardineira gente ó tá até aqui embaladinha ainda não abri vou vou colocar neles um uma jardineira pro João e ele veio com os brinquedinhos e ela fez um vestidinho lindo olha só gente que capricho e um chapéuzinho para Maria eu nem abri tudo eu queria gravar o vídeo eu gosto de de mostrar né eu fico querendo mostrar no vídeo não quero mostrar antes gente olha o capricho desse vestidinho que elas mandaram para mim com brinquedinho também veio cartinha vem mensagem vem esse documento né que é o certificado da customização da Leda e tem todas as orientações aqui de como conservar os bonecos diz que boneco é né o João que é o número da customização todo o trabalho que ela fez a base é muito legal né quando o customizador tem essa esse cuidado né de de fazer esses certificados são certificados e é muito legal para gente que coleciona eu tenho uma pastinha com todos os certificados os bilhetes as cartinhas que acompanham as minhas customizações então é isso gente hoje eu vim mostrar para vocês porque agora eu tenho um blighto né que como o pessoal chama um blighto que é um boneco blight menino na minha coleção e eu tenho vontade de um dia um dia não sei quando em algum momento quando eu tiver um tempinho fazer uma casinha pintar uma casinha sabe com a pintura bauer que eu adoro e alguns docinhos eu já fiz há muito tempo atrás eu pintava muitas casinhas de madeira e com esse estilo com essa pegada né de casa de doces quem sabe eu faço uma casinha para minha para minha coleção né e para colocar o João e a Maria acho que vai ficar super bacana muito muito tem tudo a ver né na verdade e o que eu mais gosto nessa historinha nessa essa caracterização é justamente isso são personagens que se encaixam muito no universo que eu curto nesse nesse mundo do artesanal né e da brincadeira Leda eu amei o João e a Maria tô super feliz de ter customizações suas na minha coleção também que eu ainda não tinha Daniel muito brinca obrigada pelos presentes e Mônica parabéns de novo como sempre você arrasa nos looks super exclusivos amei tudo e você que já me conhece já me acompanha já se inscreveu no meu canal sabe que toda semana tem um vídeo novo novo por aqui pode ser um vídeo com as coloridas mas também pode ser um vídeo de técnica onde eu ensino um monte de coisa que você pode fazer pode ser um vídeo de conversa enfim aqui no meu canal tem um pouco de tudo então para você não perder nada não deixar né de assistir nenhum vídeo assina assina o canal né e aciona o sininho porque aí você vai receber uma notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui de qualquer maneira toda semana você já pode saber que vai ter um vídeo novo no Cores da Cris Sim Obrigada por me acompanhar aqui deixe seu like seus comentários me diga o que vocês acharam aqui do João e da Maria e na próxima semana nos vemos novamente muito obrigada por me acompanhar aqui